Olá meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos à série especial Chico Xavier, o Homem e a Missão, pela TV Caminho da Luz, com a minha apresentação André Luiz Quirini Vilar. A história de hoje envolvendo Chico Xavier é a mesa de 15 cruzeiros. Então o Chico e a sua família numerosa estavam precisando uma mesa de jantar. A família era grande, a mesa que eles tinham estava toda comprometida e até para fazer as refeições básicas do dia a dia, eles estavam com dificuldades e não sabiam o que faziam. Nem todos os irmãos do Chico trabalhavam nessa altura. Durante períodos da vida do Chico, o seu pai precisou parar de trabalhar para tratar também as enfermidades do corpo físico. Nesse período teve a desencarnação de José, eles levavam uma vida muito contada e nessa altura Chico Xavier ganhava 60 cruzeiros. Era a moeda da época, ele ganhava 60 cruzeiros na vivenda do seu felizardo. E o dinheiro não sobrava nada no final do mês. Ia para a comida, ia para as despesas com os irmãos mais novos, ia para ajudar nas contas de casa. A mesa chegava no final do mês, aquele dinheiro não sobrava para mais nada. E eles ficaram sabendo que a vizinha estava vendendo uma mesa. Exatamente a mesa que eles precisavam. Ela queria uma mesa nova, uma mesa vistosa, uma mesa bonita, uma mesa moderna para aquela época. E ela estava vendendo a mesa antiga por 15 cruzeiros. E aí chegaram até o Chico. Olha Chico, a vizinha está vendendo por 15 cruzeiros. O Chico disse assim, olha, não sobra 15 cruzeiros no mês. Como é que nós vamos pagar essa mesa? O pai aduentado, os irmãos mais novos sem trabalharem. Como que nós pagaremos essa mesa? E ficou aquele impasse. A vizinha querendo vender, ele sem uma mesa para poder almoçar, jantar, ceiar com a família. A vizinha tinha em Chico Xavier um exemplo de bondade, um exemplo de caridade. A história do Chico apelava ao seu coração, era de família muito pobre, perdeu a mãe muito novo. Aquilo tudo lhe chamava a atenção e aquilo fazia com que a vizinha tivesse por ele uma admiração. E a vizinha certa feita chamou Chico Xavier no canto e falou, Chico, eu fiquei sabendo que vocês estão precisando de uma mesa. Ah, é verdade, a nossa mesa lá de casa está comprometida, nós estamos com dificuldades para almoçar, para jantar, não dá para sentar todo mundo, ela está muito velha, ela já está quebrada, realmente estamos precisando de uma mesa. A vizinha olhou para ele e disse assim, Chico, eu estou vendendo a minha, você não tem interesse em ficar com ela? O Chico falou, eu fiquei sabendo pelas minhas irmãs, que a senhora está vendendo as mesas por 15 cruzeiros. Mas olha, eu ganho 60 por mês, tem mês que não dá para guardar um cruzeiro sequer. Como eu vou pagar a senhora? Aquela mulher, sensibilizada pelo drama do Chico e da sua família, vendo os percalços que todos estavam passando, disse assim, Chico, o que você acha de comprar a minha mesa pagando um cruzeiro por mês? Durante 15 meses você me dará um cruzeiro. O que você acha? O Chico ficou muito contente, o Chico ficou muito feliz porque entraria no seu orçamento e aquilo fez com que toda a família pudesse se reunir novamente no almoço, na janta, no café pela manhã, que ali eles iriam desfrutar de alguns momentos. E conta o professor Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que foi por meio daquela mesa que Emmanuel ensinou as grandes lições do pão de cada dia por meio de Chico Xavier. Essa é a história de hoje, da série Chico Xavier, O Homem e a Missão. Votos de muita paz e até o nosso próximo episódio.